Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado Fulgaz Fulgaz Procura lá que você vai saber o que é Fulgaz Mas o Sorin, nessa reportagem foi muito bem O Sorin fez, sabe o que? É o que você está pensando? É, não sei o que você está pensando Mas eu sei que ele e o repórter alemão, eles fizeram um dia de solidariedade O Sorin fez, o Sorin fez Muito bacana Isso, muito bacana O Sorin, ele foi, ele foi no... Sorin, ele pegou e foi no seu bairro, na periferia do bairro No bairro do Sorin e jogou bola com o pessoal Com o pessoal Na periferia Sorin foi na periferia? No bairro, na periferia e foi tirar bola O Sorin foi, gente, é uma matéria muito interessante Eu queria, olha, o Sorin está de parabéns aí por essa matéria beneficente Onde o Sorin mostrando, né, o valor de todo jogador Dei que ter o lado cidadão também É isso aí, Sorin, eu queria te falar que eu fiquei tocado Está de parabéns, Sorin Isso aí, Sorin Roda o VT aí do Sorin com a matéria do Sorin Solidário com o Repórter Alemão Roda a matéria do Sorin com o Sorin Solidário TV GDG, o programa na... Não TV GDG... TV GDG, o programa na lata Eu sou o alemão e que comigo você não perde nada Nós ficamos sabendo que o Sorin Sorin, rapaz, o grande Sorin Além de tudo, além de ser um grande jogador Além de tudo, ele gosta de fazer campanha solidária E a gente estava passando por aqui Quem nós vimos? O Sorin Olha o Sorin, gente, batendo uma peladinha amistosa ali com o pessoal ali da rua Vem cá, vamos lá comigo, vamos entrevistar o Sorin Olha, meu amigo, o Sorin está aqui jogando bola com a rapaziada Vamos chegar no Sorin aqui Sorin, Sorin, por favor Ô, Sorin, tudo bom, Sorin, como vai? Meu nome é alemão, como vai, Sorin? Que eu não entendi que além de grande jogador Você está aí sempre... A parte do bebê se tem mais, não foi? Bebe, bebe Se eu pudesse eu matar Ramiro, eu sou o cabra louco Se eu pudesse eu matar Ramiro, eu sou o cabra louco O que aconteceu? Foi pênalti? Eu acho que vou atender uma saga mágica Eu acho que vou atender uma saga mágica É pênalti? É pênalti? É pênalti? Foi pênalti ou não foi pênalti? A parte do bebê se tem mais, não foi? É Rodney, como é que é? Robesney. Robesney. Beleza. Atenção, lá vai a Robesney, a cobrança, ajeita a bola, Robesney. Vem ali o jogador do time adversário, fica atrapalhando, mas o Robesney não desnite. Ele vai lá, ajeita a bola, Robesney olhou, atenção, bateu, defendeu o goleiro, gol, 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 gol. Brasil. É isso aí galera, TV GDG, o programa na lata que você não perde nada. Eu sou o Alemão e eu estou aqui com o Sorin, o Sorin que está fazendo a campanha solidária, fazendo um futebol solidário com a galera que da rua resolveu. Então vamos entrevistar o Sorin, é isso aí mesmo Sorin, campanha solidária? Campanha solidária com os amigos, jogando bola com os amigos, jogando uma bola e bebendo jogando com os amigos e bebendo jogando bola. Na verdade, é isso aí, foi isso aí, mano, amigo da minha terra, da minha terra. Vamos aqui com o Sorin no boteco, o Sorin está aqui com a rapaziada, com a galera. Qual que é o seu nome, meu amigo? Vander Lúcio. Vander Lúcio? Rocha. Vander por parte do pai e Lúcio por parte da mãe, e por parte do pai, para evitar a briga, Vander Lúcio? Vander Lúcio, Rocha, duas partes. E aí Vander Lúcio, e essa personalidade do futebol mundial é atrás de você? Muito bom. Muito bom, né, ele hoje que faz a despedida, né, lá no Mineirão, e você vai lá prestigiar a despedida do nosso grandido? Uai, o Sorin é o Hidro, nossa, hein. O Sorin é o Hidro, aquele gol na final da Sul Minas, então, que deu o título para o Cruzeiro, hein? Uai, exatamente, hein, aquele que gostou da presença da torcida, nossa, hein. Estamos na banca, quem que eu encontro? Meu amigo Sorin, está aqui escolhendo o CD, Sorin. O que você está procurando, hein, meu amigo? CD de funk do Sorin, CD de funk do Sorin. O Zé Perrela patrocina o CD de funk do Sorin. E cadê o CD, nós achamos o CD aí, Sorin? Não tem, não tem o CD do Sorin. Estou vendo aqui que tem pop rock, tem déjà vu. O CD do Sorin não tem, só o original, por enquanto, né, o Zé Perrela provedeu para poder ficar... O Zé Perrela fez o Zé Perrela. O Zé Perrela, é isso aí, ó. O Sorin, além de tudo, homem honesto, não faz negócio pirata, é isso aí, Sorin? É, não, tem que ser pirata para ganhar o Zé Perrela, né, mas assim, o Zé Perrela ainda não fez. Vamos fazer, você deve ser pirata, vamos fazer. É isso aí. Meu querido, a TV GDG, no programa Na Lata Você Não Pede Nada. Nós estamos aqui no Diplomata, o bar do Geraldinho, bar tradicionalismo só de cruzeirense que nós temos aqui na Cachoeirinha. Onde o nosso querido amigo Sorin está chegando para tomar aquela famosa branquinha. É não, Sorin? Belezinha com o Geraldinho. Tudo bom, né? Tudo bom, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos invadir aqui o bar do Geraldinho com o Sorin. Sorin, a gente já pode ver, o Sorin é de casa aqui no bar do Geraldinho. O Sorin, mas essa branquinha não faz mal para o jogo, não, Sorin? Não, 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 só a gente tomar três, né? Tomar três faz mal, uma só não faz mal, né? Então vamos lá. Vamos lá, Sorin, brindou. Opa! Agora, o teste, teste para o senhor, teste para o senhor. Diga, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cruzeiro. Obrigado, obrigado. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não, não. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato? Roeu? A roupa do rei do rei de Roma. Agora, o rato roeu a roupa do rei de Roma. É, meu querido, aqui o programa na lata não para. Você acabou de discutir. O que você achou da matéria do Sorin? A matéria do Sorin, você está emocionado aqui agora. Olha a matéria do Sorin, é muito boa essa do Sorin. Gostei, gostei. Eu gostei. Agora, adorei o pênalti. Não, adorei o pênalti, né? O pênalti legal aqui, né? Não é uma caiação danada. Mas olha, eu fiquei, assim, abismado com a explicação daquele rapaz. Como é que é o nome dele? Robesley? Robesley. 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 Robesley ou alguma coisa. Eu nem sei se é Robes. Mas eu fiquei interessado. Ele mostrou toda, assim, uma cultura tática do futebol. Quem é neto perto desse rapaz? Não chega nem perto. Quem é neto? Nem é. Quem é neto? Quem é neto? Vamos para os nossos comerciais. Manda ver o comercial aí. Vem feio, sabe? Servimos você. Esse programa na lata chegando no fim, galera. Essa foi a nossa primeira edição. Muito obrigado pela sua tolerância, sua paciência do outro lado dessa telinha que você chama de monitor. Muito obrigado a você. Obrigado ao pessoal da edição da TV GDG. O pessoal fera. Estamos aí. Eu pediria para vocês, né? Mandar o recado para o nosso e-mail, né? Comentando sobre o programa. Mas a gente não tem e-mail ainda. Não tem ainda, cara. A gente não tem e-mail. É porque, na verdade, o programa não sabe se você é aprovado, né, cara? Então, se você é aprovado, manda e-mail para a gente, porque a gente está aí. Mas o e-mail que nós vamos passar depois. Isso, isso aí. A gente vai passar depois. Mas se não for aprovado, não tem jeito. Então, vamos esperar, né? Não interessa. Vamos esperar, então. O programa da lata está chegando ao fim. Você pode cortar. Valeu. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí. Tchau, hein? Pode cortar, Donizete. Corta, Donizete. Ô, Donizete. Vamos cortar o programa aí, Donizete. Vamos levantar e deixar o programa lá, Donizete. Pelo amor de Deus, Donizete. Tchau, tchau. 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 Obrigado.